Salve galera do canal Abacate Turbo, fazendo a parte 2 aí galera do evento aqui, porque tem muito carro galera para mostrar e para o vídeo não ficar tão grande, vamos para a parte 2, beleza? Não se esqueça de inscrever no nosso canal e fortalecer a gente, que a gente está crescendo, tamo junto! Voltando aí galera, olha o Fuscão aí que bacana, colocou um safari, que legal, opa ali ó, pessoal aí ó, tudo bem jovem? Você que é o proprietário do Fusca? É, aí que legal ó, fez um safari, ficou legal aí meu, olha que bacana, da hora mano, está fazendo o que, um ratão nele? É um ratão, aí sim mano, olha ele aí ó, aí ó, vamos ver a mecânica dele, usa o que ó, um 1.500 né, 3.500 né, 1.500 né, aí ó, legal mano, é isso aí galera, é projeto assim ó, show mano, é a cara do dono Ivaíno, é a identidade né mano, 6 anos, aí ó, 6 anos, está vendo ó, tem que ter paciente, não desiste galera, mete a cara e vai, não pode desistir galera, tem que ir para cima, eu vou dar um adesivo para vocês aqui, mas o Fusca galera, está show de bola mano, devagarzinho sempre aí ó, se inscreve lá, fortalece nós mano, que seu carro vai estar lá mano, é nóis, obrigado hein, obrigado você por filmar o carro, é nóis mano, e tem Instagram, Instagram é o mesmo mano, estamos juntos, é isso aí galera ó, e fortalecendo a galera aí ó, e a galera fortalece a gente mano, é com o Felipe, está em obras ainda, ah não, show, é isso mesmo, é isso mesmo, está terminando, os próximos eventos vai ver na evolução do carro, e assim vai mano, e ficou muito estiloso, ai de quem que é esse Fusca aqui, é de menina? É dela? Aí sim aí ó, que legal ó, vou passar ali em cima aí, vou filmar o carro, aí galera ó, de menina esse aqui ó, que legal ó, que legal ó, bem interessante, é um hat também, é isso aí galera, que show ó, aí galera ó, quer seguir lá ó, aí galera, a Brasília também, que legal, ó galera, tem um Fusca bem interessante aqui ó, ele está naquela linha, que tinha uma categoria interlagos galera, bem interessante também, eu não me recordo a categoria, mas ele usa um, é uma característica né, do carro, não sei se era pista, provavelmente sim, porque o carro está bem aliviado, e eles usam esses dutos aqui, para respirar o motor, olha a interna dele que legal, tem uns bancos concha, tem uma alavanquinha show de bola ali ó, e assim vai galera ó, olha o numeral ó, 72 hein, que legal, atualmente, ficou a cara do dono hein, que legal, pusca galera, aí tem um não aqui, bem legal, interessante também ó, bem na maldade ó, você conhece o carro quando ele está na maldade, é pela frente do carro, o proprietário já alivia aqui a frente, eu coloco um radiadorzinho de óleo, para dar uma resfriada, o carro já fica com a cara bem legal galera ó, já fica com a cara race né meu, galera, estou fazendo uma filmada aqui galera, bem rápido, passada bem rápido aqui, para não, o vídeo não ficar tão grande, mas bem legal galera, parabéns ao proprietário aí, e a galera está aí mano, olha aí galera, que carro bem interessante, raro de se ver no Brasil galera, olha que linda, é um carro sensacional galera, carro bem legal, olha que roda linda da Amp, show de bola galera ó, carro bem acabado, show de bola, chique demais, olha o lado galera, olha que pusca lindo, olha, segue a galera lá galera ó, set system aí ó, tal do Vox aí, que legal, pusinha bem interessante também deles ó, o carro está bem apertadinho aqui, mas dá para fazer uma passagem aqui por ele aqui ó, usa o, aquele ar condicionado né, da época, legal, bem interessante, parabéns aí ao proprietário, galera, olha aí que interessante esse projeto galera ó, aí ó, é um Del Rey galera ó, ratão, bem interessante galera ó, olha aí ó, está na ar hein mano, dispensão a ar, que legal hein meu, cada um com seu projeto galera, é, não tem, é, qualquer carro galera, que você tiver aí, se você tiver um sonho galera, é isso aí ó, é de viva a diversidade galera, galera, olha que Passat, lindo galera ó, é um Tessinho, está bem difícil de se ver, e aqui tem um exemplar hein galera ó, provavelmente a mecânica dele é, aquela né galera, dos anos 90, que a gente gosta, um aspiradinho né, nas Verbe, provavelmente usa isso, olha galera, o golzinho aqui também, que legal, está bem na maldade também ó, aliviadinho, show de bola hein mano, que legal galera, está bem aliviado o carro ó, provavelmente, é isso aí, está na maldade hein, é isso aí galera, estou dando uma passada por cima, e a gente está fazendo uma filmagem, hoje no celular galera, tomara que fica legal aí, a combose aqui do amigo aqui, que interessante também ó, aí galera, a resenha aí da família hein, da hora hein, beleza, aí galera, a criançada se diverte meu ó, aí galera, a combose é isso, é família mano, que legal galera ó, olha só a família para os eventos aí, já eram, outro carro galera, muito difícil de se ver também nos eventos, ó, é um carmanguia hein galera, que legal ele, carro bem desejado também, galera, ele é mesmo, praticamente a mesma mecânica do Fusca, é um carro bem bacana galera, quando não me engano ele é 1.600, 1.300, é um carro bem legal, é cheio de pau, vai cortar nas banqueiras, então aí que não vai dar, vai ter que, vai ter que, vai ter que ir para não vir, aí galera, tem bastante carro legal, é uma equipe galera ó, que brava, aí galera ó, é uma equipe mesmo galera, olha que legal esse aqui, se ela vir aqui pode ver que a, a luna pode para o futebol, ela não sabe nem que nem o pai, vai falar com roupa aí meu, a galera está na resenha aí ó, está na resenha ali e tal, olha a equipe deles são grandes galera, é bastante air cooler, legal hein, outra Brasília também, de beber não dirige, olha que legal, olha aí, tem latinha para caramba ali em cima, olha aí galera, que legal, galera, tem carro aí, para todos os gostos aí, e é isso galera ó, o evento é bem, caramba galera ó, isso aqui dá para entrar na linha dos, exóticos galera, exóticos em ação hein, vou dar uma passada aqui, legal galera ó, aí ó, que bacana hein, que negojei ia gostar hein, que legal, aí galera, que bacana hein, galera, tem muito carro galera, o evento está muito cheio, está vendo, o evento está bem cheio galera, bem legal aí, para trazer sua família, evento bem legal, e tem muito carro galera, se, acabar ficando, de filmar algum carro aí, não fique chateado galera, porque tem carro demais, olha que legal, bem diverso ó, tem uma diversidade enorme de carro, bem legal ó, que bacana galera, é isso aí, viva a diversidade, tem muito carro legal, e a gente vamos passando galera ó, olha o bixinho aqui que legal galera ó, na linha rádio ó, pô cara ó, cadê o pessoal lá da caravan lá ó, caça fantasma ó, esse carro aqui já foi visto lá em Osasco lá, se eu não me engano é ele, bem legal o projeto dele também ó, bem interessante, olha que fusca bonito também ó, que lindo, tem bastante carro legal galera, que bacana, meu, tem muito carro bom galera, vou andar aqui meio por cima aqui, tentar passar aqui por cima de todos os carros, que hoje tá difícil, hoje tem bastante carro legal, vamos andando aí, olhando os carros, olha que é o Paulo lindo ali, olha galera, 400 que louco, tem carro lindo galera, só tem carro legal galera, e o dono ali ó, acabou de chegar, a hora que eu acordei, galera então é isso, não se esqueça de inscrever no nosso canal, vamos para a parte 3 do vídeo galera, tem muito carro bom, galera que tem muito carro bom, galera que tem muito carro bom. Tchau.